Música Mais uma de Sr. Cider para a Humanidade Senhoras e senhores, céus e cultores Jogam tantas dores e todos os seus corpos Que a reviria com o brigo sorrir Nossa próxima atração é o porquê Senhoras e senhores, céus e cultores Jogam tantas dores e todos os seus corpos Que a reviria com o brigo sorrir Nossa próxima atração é o porquê Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Nossa senhora não entenderia Música 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 Música